Olá, papo de mãe que ora no ar. E o assunto hoje é aborto. É um assunto importante, atual e que precisa de uma discussão. E principalmente de conhecimento, nós que somos cristãos. Te aguardem! Olá mãe! Nós vamos conversar hoje sobre o aborto. E a Tânia trouxe um assunto aqui no bastidor que eu achei muito legal. Porque normalmente as pessoas que são a favor do aborto, elas se posicionam, elas fazem campanha, vão para a televisão. E quem é contra, normalmente fica calado. Nós somos contra o aborto porque nós somos a favor da vida. E muitas vezes a gente não se posiciona ou por desconhecimento, ou por já ter vivido um aborto e ter uma ferida muito grande e não querer falar nisso. Ou porque às vezes não está na pauta do dia. Mas nós te convidamos nesse programa a buscar conhecer mais esse assunto e tomar uma posição. Para isso, vamos conhecer a parte médica. Pois é, né? Existe aí o aborto espontâneo e o foco da discussão principal aqui é o aborto induzido. Que é o que está até em debate no Supremo Tribunal Federal. Em relação ao aborto espontâneo, a gente sabe que, para nós cristãos, a gente acredita que nosso filho já nasce desde a hora que a gente pensa em tê-lo. Deus já sabe o nosso nome muito antes de a gente ser gerado. Mas o que a gente vê nessa taxa, nessa estatística de aborto espontâneo, é que a taxa de aborto espontâneo pode chegar até 50%. Muitas mulheres têm o aborto espontâneo antes de ter a consciência da gravidez. Porque às vezes eles ocorrem, muitas vezes, logo após a fecundação e antes da implantação do útero. E saem como uma menstruação mesmo, onde a mulher nem chegou a saber que estava grávida. Então, essas taxas podem alcançar até 50%. Mas a grande discussão do momento é a descriminalização do aborto, do aborto induzido. Como o Conselho Federal de Medicina se posicionou agora em agosto, quando teve essa discussão no Supremo? Ele simplesmente se posicionou no sentido de que a decisão deve mesmo partir do Legislativo e da Justiça. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina não assume uma bandeira. Até porque ele entende que existem as mais variadas opiniões dentre os médicos. Existem muitos médicos católicos, ateus, de outras religiões. Enfim, não cabe, o Conselho não quis assumir uma postura em relação a isso. O Código Penal Brasileiro, ele foi instituído em 1940. E desde sua criação, o aborto é considerado crime. Em 1942, foi feita uma alteração onde se tornou legal o aborto. No caso de mulheres que sofrem abuso sexual, estupro. E também no caso de risco de vida para a mãe. De 1942 até 2012, nada foi alterado no Código Penal. Em 2012, foi quando suscitou novamente uma discussão sobre o aborto. E o Supremo Tribunal Federal teve que dar o parecer. E deu o parecer favorável apenas para casos de anencefalia. O que significa isso? São embriões com ausência de cérebro. Ou seja, isso é 100% incompatível com a vida. Então, colocou-se essa terceira situação acrescida no que seria permitido realização do aborto. E agora, em 2018, estamos nós novamente participando desses debates. Então, isso aí para a classe médica, eu vejo assim, se continuar sendo crime, ótimo. Porque os médicos cristãos, os médicos corretos, vão continuar obedecendo a lei. Quer seja essa a sua convicção ou não. Mas, como em toda área, como em tudo na vida, existe de tudo. Tanto que, infelizmente, nós somos surpreendidos com clínicas de abortos que envolvem médico. E, se for liberado, o aborto for descriminalizado, que nós cristãos, eu como médica, me torço para não. E tem infecção, não vai ser liberado. Aí, vamos ter que contar com o discernimento pessoal. Porque eu não sou ginecologista. Mas, se eu fosse e o aborto tivesse liberado, a minha convicção cristã não me permitiria realizá-lo. Independente de ele estar liberado ou não. Então, é assim que eu acho que vai acontecer. Aí, vai ser o discernimento médico de cada um. Isso é importante, né, Camila? Na sua fala, do seu posicionamento pessoal. Porque a gente tem um posicionamento legal. Mas, enquanto cristão, qual é a minha visão? E tem uma questão que é importante. Porque, para o cristão, a vida já existe. E, se existe uma vida, eu não tenho o direito de tirar essa vida. Porque eu vejo uma experiência na minha casa. Minha filha teve três abortos espontâneos. E isso marcou muito a vida dela. O olhar dela. E a gente conseguiu trabalhar isso à medida que ela entendeu que esses filhos estão no céu. E nós fizemos todo um trabalho espiritual. Qual é o papel do espiritual em cima disso? Então, a igreja tem um papel muito importante em cima desse tema, viu, gente? Primeiro, eu acho que é para o posicionamento. Que a gente tem que se posicionar na... Sim, a vida é muito importante. E a gente, como cristão, nós temos que lutar pela vida, né? E a segunda parte espiritual é que eu acho que a culpa não faz parte da nossa religião. A culpa, ela acaba tirando a graça, né? Quando você se sente culpa, você está no pecado, porque você tem até um pouco de vergonha. Muitas mulheres não procuram uma confissão, tá? Por causa de vergonha, o medo. Ou até tem uma culpa tão grande que ela não consegue nem falar. Isso traz transtornos psicológicos. Isso traz várias coisas que a gente vê mulheres que... A depressão muito grande em mães que fazem aborto, né? Fora isso, gente, a parte espiritual, quando a gente perde um filho, seja ele no espontâneo, ou se eu fiz um aborto e eu me arrependi lá atrás, vamos lembrar de batizar essas crianças. Essas crianças nasceram. Essas crianças são muitas tiradas, mas elas nasceram. Elas foram concebidas. Então, batiza o seu filho. Mãe, você que fez um aborto, a igreja não está te culpando. Achei lindo o Papa Francisco falando nisso. Vá, se confesse. Ele está fazendo uma obra linda contra essas mães que se sentem tão culpadas pelo ato que fez lá atrás, numa juventude, ou num desespero, num medo, num ato impensado. Vamos lembrar que Deus é misericordioso. E com essa misericórdia vocês procurem uma confissão. Um bispo, antigamente só poderia ser feito pelo bispo, mas hoje o Papa deu a concessão de qualquer sacerdote te conceder essa absorvação do teu pecado. E mais importante, né? Mais importante, não. Claro que a absorvação é muito importante, mas além da absorvação é importante o que nós chamamos de reparação. O que é a reparação? É a capacidade que eu tenho a partir do momento que eu percebo que eu fiz algo de errado e que não tem jeito, né? Eu matei o meu filho, né? Porque o aborto é um assassinato. Pensado, não pensado, é um assassinato. Eu não preciso de me culpar. Mas quantas mães eu posso ajudar, conscientizando para que elas não façam aborto? Isso é uma forma de reparação. Eu posso ir para uma creche ajudar a cuidar de criança. Eu posso adotar uma criança. Então, mãe, no lugar de você se culpar e trazer todos os traumas que nós vamos conversar agora com a Tânia, faça os atos de reparação, mas primeiro a confissão. Tia, antes da gente passar para o próximo assunto, explica para as mães como, aquelas que fizeram o aborto ou tiveram o espontâneo, como que elas batizam o filho? A quem elas devem procurar? Como é esse batismo do bebê? Legal! Às vezes a gente fala, Camila, e nem lembra. É que parece simples, mas não é, né? Então, vou falar como eu fiz com a minha filha, né? Normalmente a gente senta, de duas, você pode a mãe fazer sozinho, você não sabe ser menino ou ser menino, mas no fundo do coração você acha que aquele foi menino, né? Então, teve um que me marcou porque a Vanessa batizou de João. Então, no poder espiritual, sabendo que a vida é além da morte, fecha os seus olhos, pensa ao Senhor, Senhor, eu batizo, eu te entrego esse meu filho e dou o nome de João. E isso é muito interessante, que emocionalmente isso repercute nos filhos. Quando meu pai morreu, nós falamos assim, um neto, um bisneto, falou assim, agora o vovô não vai poder brincar com os bisnetos. E aí a minha neta disse, falou, não, mas ele vai brincar com os bisnetos que estão lá em cima. Então, a família, você mãe, se você já teve um aborto, você tem dois filhos e teve um aborto, você não tem dois filhos, você tem três filhos, dois na terra e um no céu. Então, a própria mãe pode batizar, não precisa procurar um tato. Não, não, a própria mãe pode fazer o batismo espiritual. E é importante dar o nome ao bebê. Isso, é importante para a mãe, porque você acaba criando o vínculo da mãe. Essa criança passa a ter nome e isso faz parte do processo de cura no mundo espiritual. E contá-los como filhos mesmo. Sim, sim. É isso que eu falei, né, Tânia? É importante a mãe assumir que esse filho faz parte da vida dela. Agora, tia, tem uma coisa que eu acho engraçada. O mundo está tão maluco que a gente vê, assim, não que não devemos fazer, mas nós devemos fazer também. Mas se briga tanto pelo canudo plástico por causa da tartaruga. A prevenção dos ovos da tartaruga, a prevenção do urso panda, né? É uma prevenção de uma vida. Então, fazem os cativeiros e fazem aqueles ativismos e tudo. Por que não a gente também não ser ativista pela nossa vida humana? Então, eu acho que é uma coisa de a gente deixar meio que no ar o porquê que a gente está tão preocupado com o animal e não com o animal racional que somos nós. Qual é a diferença de um e de outro? Eu ainda queria colocar também esse aborto, a parte física da mãe. Quantas mães deixaram de ter outros filhos quando realizaram o aborto? E quantas morreram, né, mãe? Quantas morreram nesse ato desse aborto. Mas quem é a favor do aborto hoje alega isso, né? Que se procura clínicas clandestinas, muitas pessoas morrem contra os mais favorecidos, né? Tem acesso à saúde. Eu acho que isso não justifica, né? Nada justifica. Um erro não justifica o outro. E eles falam muito que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, né? Que não é assim, gente. O corpo já não é dela. O corpo é dela, mas o corpo que ela está carregando é de outro ser humano, é de terceiros. Então, ela não tem o direito de atirar no outro corpo. Não é o corpo dela, né? Que eles alegam muito, né? O corpo dela está sendo hospedeiro, né? É, que vai nutrir aquela criança. E se ela não quer ter aquele filho, né? A fila de adoção hoje é enorme, né? Então, dá para adoção, né? É interessante, né, Tânia? Dois temas aí. O meu direito termina quando começa o direito do outro. E com relação à adoção, o padre Léo falou uma coisa que marcou a minha vida. Uma mãe foi procurá-lo em confissão que queria abortar. Porque já tinha um filho, seria mais uma boca para cuidar. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte. Você traz a sua filha que nós vamos matar a sua filha que está aí com oito anos. Aí você vai ter tempo de economizar para até o outro nascer. Ela falou, não, mas eu vou matar. Ele falou, qual é a diferença? Então, é esse sentimento que nós temos que trazer para as mães. Você está matando uma vida. Agora, se você já fez isso, pensa o seguinte. Você não sabia, você não estava preparada. E você paga um alto preço. Porque a gente que vive sabe disso. Não é verdade, Tânia? Por isso, eu acho importante a gente se posicionar. Se posicionar, principalmente família, não ser um tema tabu. Se falar em casa, porque aí você alerta quem está ao seu lado, aos seus filhos. Porque as consequências psicológicas, os traumas, são muito grandes, né, gente? E demoram tempo para ser curado, demoram anos para ser curado. Então, a gente tem que fazer a prevenção falando sobre ele. E eu percebo que essa falta de informação faz que o jovem, né, a pessoa que queira abortar, ela se justifique. Tem um monte de justificativo. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. E se ela soubesse das questões mais espirituais e tal, de repente isso não aconteceria. E ao fazer o aborto, né, ela, o inconsciente cobra depois. Aí vem os sintomas, que ela não tem consciência disso, né? Aí o preço, aí o preço é duro, gente. Aí o preço é forte mesmo. E eu tenho noção que essas mulheres, se soubesse que o preço seria esse, não fariam. Não fariam. Então, nem só o lado espiritual, mas o lado psicológico. Então, nós estamos dizendo que o aborto, ele traz consequências físicas, consequências espirituais e consequências psicológicas. Nesse preço que a Tânia está falando, a gente que trabalha na igreja e atende muitas pessoas, a gente vê as depressões. A gente vê a mutilação do corpo, né, há questões de suicídio. Por quê? Porque a pessoa, o inconsciente, ele cobra. E ele cobra dizendo o seguinte, você fez algo que não é legal. Por isso, a importância de, no espiritual, procurar a confissão, para que você possa se libertar de toda essa culpa e começar uma vida nova, diferente e reparadora. Então, vamos assumir essa bandeira, né, gente? Em prol da vida, né, e a conscientização. Fecha seus olhos, então. E primeiro, para você que teve o aborto espontâneo. Fala, Senhor, só sabe que não era da minha vontade. Só acompanha a minha história e muitas vezes sabe da dor. A dor, porque eu posso perder um bebê pequeno, mas eu também posso perder um bebê com três, quatro, cinco meses. A dor, a mutilação que foi isso dentro de mim. Por isso, Senhor, eu peço a cura de todas as famílias que vivenciaram o aborto espontâneo. Mas eu te peço em especial, por todas essas mulheres que hoje estão nos assistindo, que elas possam se perdoar. Porque muitas já foram perdoadas por Deus, mas não conseguem se perdoar. Que nesse momento, a luz do Espírito Santo possa atingir todo o inconsciente. Possa tocar mesmo o inconsciente dessas mulheres e trazer paz e luz para o coração. E para todas nós, nós queremos te pedir mesmo que abra os nossos lábios para que nós possamos lutar pela vida. E dizer nos telhados, na TV, nos nossos amigos, para todos, que nós somos a favor da vida. A vida que o Senhor nos deu. Muito obrigada por esta vida, Senhor. Amém? Amém. Até a próxima. Não esqueça de compartilhar nosso canal. Curtir. E se você ainda não fez, não se esqueça de inscrever. Mães que oram pelos filhos oficial. Juntas a favor da vida. Vamos lá? Música 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 Legenda Adriana Zanotto